Essa mina é maluca, toda hora ela surta Não posso sair de casa, ela fala que eu tô com as putas Eu não sei o que acontece, isso não é normal E se hoje ela ligar, vai dar na caixa postão Porque é sexto que fala e já convocar o pai Ô Mandela, bailezinho bom do caralho Tem puta puta demais, tem puta puta demais Lá que a putaria rola, é varia sentando pro pai Tem puta puta demais, tem puta puta demais Lá que a putaria rola, é varia sentando pro pai Tem puta puta demais, tem puta puta demais Lá que a putaria rola, é varia sentando pro pai Essa mina é maluca, toda hora ela surta Não posso sair de casa, ela fala que eu tô com as putas Eu não sei o que acontece, isso não é normal E se hoje ela ligar, vai dar na caixa postão Porque é sexto que fala e já convocar o pai Oh Mandela, bailezinho bom do caralho Tem puta puta demais, tem puta puta demais Lá que a putaria rola, é varia sentando pro pai Tem puta 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 demais, tem puta puta demais Lá que a putaria rola, é varia sentando pro pai Tem puta, puta demais, tem puta, puta demais Lá que a putaria rola é varia sentando pro pai E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por quê meu bom? Tá deixando a pirar com sede, tu é mau em fi Faz isso não seu povo 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 Faz isso não seu povo